O que eu vou mostrar hoje do lado de São José Sim Senhor, sabe aquele projeto lá que eu achava que era uma loucura? Hoje eu faço isso, porque eu sei que o Senhor tem o melhor dia. Eu creio que eu vou andar pela fé e eu vou conquistar. Aleluia! Desde quando aceitei Jesus, minha vida não modificou O meu coração se tornou, tudo novo ficou Eu vivia tão desesperado, já estava cansado Mas o que eu fiz? Mas eu olhei e enxerguei a sua luz Mas eu olhei e enxerguei a sua luz E agora é tudo isso E agora eu me rendo Eu vou conquistar a palavra, meu desejo Dizer não ao passado Acabou o fracasso Hoje que eu estou Disponível Eu estou Disponível Pra fazer sua vontade Pra fazer o seu querer Disponível Abregar o evangelho É viver milagre acontecer Disponível 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 Pra libertar os cativos Através do meu louvor Disponível A ganhar milhões de almas Para o exército do Senhor Disponível 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 Pra Deus Quantos estão disponíveis Do Senhor Jesus É por isso que agora eu me rendo Vou conquistar a palavra, meu desejo Disponível Dizer não ao passado Acabou o meu fracasso Hoje que eu estou Disponível 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 Pra fazer sua vontade Pra fazer o seu querer Disponível Abregar o evangelho É viver milagre acontecer Disponível 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 Pra libertar os cativos Através do meu louvor Disponível A ganhar milhões de almas Para o exército do Senhor Disponível Disponível Eu estou Disponível Pra fazer sua vontade Pra fazer o seu querer Disponível Abregar o evangelho É viver milagre acontecer Disponível 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 Para os cativos Através do meu louvor Disponível A ganhar milhões de almas Para o exército do Senhor Disponível 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 Desponível Disponível Pra quem? Da Deus Pra Deus Quando estão disponíveis Denombrar o que dólar o Senhor Inicioso Aleluia 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 O que é isso?